Só que quer ficar pelada, grita Repetize, faz o scriptize Agora todo mundo tá fazendo streetize Ó, não sei amar você É algo que eu tô sentindo Nada, só vim em casa Toda safada Ligração, desce até o chão Cabeça pro alto, cato, arma na mão Tento, não tenho pressa Faço em opome, larica que tô Vagabundo, deu o nome Ela joga, 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 joga Ela joga a bunda, ela joga a bunda Mas por favor Eu tô arrependida, te quero de novo Já chega pra brincar Eu tô no controle Eu vou te ganhar Boa, boa, faz o movimento Boa, boa, faz o movimento Deixe devagar, empina o bumbum Rebola, suave, envolvendo o buru Me arraba a estuda Esse clique cê calcula A soma dos quadrados, dos cabedos você usa Por favor, eu vou gritar I love you, corote I love you, corote Gostei o mar E um colazinho de miçanga Precisava A confiança de ser quem sou Se você ama, você tem que dar E se entregar Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar E se você ama Show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show O que é isso?